Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e esse aqui é um vídeo que é mais pra dar um recado e discutir brevemente e responder alguns comentários que eu recebi O que acontece? Uma dupla de criacionistas foi no Flow Podcast falando sobre design inteligente e tal, não sei o que, mas no fim das contas eles falaram que eram criacionistas então tipo, na prática dá no mesmo, né? Quem são esses dois que foram lá? Foi o Rodrigo Silva, já muito conhecido já fiz um vídeo refutando ele, acho que há 5, 6 anos Não ele, é um trechinho de vídeo do programa lá que ele tinha, o programa Evidências Rodrigo Silva é adventista, né? E o Marcos Eberlin, que eu conheço e tal, era professor lá da Unicamp, agora tá no Mackenzie e tal e ele é criacionista roxo, professor de química, ele dava aula de química, né? Agora eu não sei mais o que ele tá fazendo lá no Mackenzie Foram esses dois lá no Flow e falaram um monte de... Desculpa, sempre parece grosseiro quando eu falo desse jeito Mas falaram um monte de bobagem Não há como falar de uma maneira de meio termo, de falar Não, eles têm uma opinião diferente, um posicionamento diferente Não, o posicionamento deles está errado, ponto E eles justificaram isso de maneiras completamente sem sentido, né? A princípio Só que convencem ao público leigo que não tem muito mais noção do que aquilo que se passa na mídia que é muito superficial E aí o que acontece? Eu comecei a ser bombardeado com pedidos pra responder especificamente a esse programa no Flow que ficou com cinco horas de duração Eu comecei a assistir e é realmente sofrível Mas não é tudo que é respondível Tem umas coisas lá que não tem nada a ver, então ali eu vou me abster Então talvez essas cinco horas sejam quatro Enfim, vai ser uma coisa complicada E eu decidi que eu vou responder os principais argumentos que estão ali Quando eu deixei público agora Foi poucos minutos, né? Que eu ia fazer essas respostas, né? No meu canal Várias pessoas E aí eu tô falando de várias mesmo Se vocês abrirem as postagens Tanto no Twitter quanto no YouTube Vocês vão ver que, assim Uma quantidade esmagadora de pessoas falando Que não é pra eu dar trela pra essas pessoas Que não é pra eu ficar falando de criacionismo Que é pra eu tocar o meu trabalho numa boa E, enfim, ignora essa gente Porque responder é pior E, enfim, que você tá dando palco Tá dando destaque E aí essas pessoas se sentem importantes E esse monte de coisa E que o ideal seria deixar pra lá Ignorar E que isso vai passar e vai sumir Eu concordo em partes com essas críticas que fizeram Com esses comentários E discordo em outras partes E eu acho que vale a pena responder a eles Sim Isso daí já foi discutido A exaustão agora Nos últimos anos aqui no Brasil Porque tem aquela história De que o Bolsonaro subiu E ficou famoso Saiu daquele nicho De eleitor de milico Que ele tinha lá no Rio de Janeiro Que sempre votava nele pra deputado Ele saiu dali pra ganhar o estrelato Porque ele apareceu em programas Como os da Luciana Gimenez O CQC e etc E que isso teria sido um embrião ali Pra ele conseguir os primeiros contatos Pra eu conseguir o pessoal lá da internet E ele começar a crescer E que foi um erro da trela Pro Bolsonaro naquele momento E eu concordo Eu concordo Que isso realmente foi fundamental Pra ele começar ali Talvez se não fossem esses programas Seriam outros Mas de alguma maneira Isso pode ter Ele poderia Por exemplo Ter demorado mais uns 3, 4 anos Pra conseguir chegar onde chegou E enfim Esses programas aí Agilizaram Eu tendo a achar Que sim Há uma responsabilidade Desses programas Ainda que Seus responsáveis Quisessem só audiência Eles não estavam muito preocupados Em pensar Como seria o futuro O Bolsonaro Já é motivo de choque Desde os anos 90 Quando ele falava lá Que tinha que matar O Fernando Henrique E tal Eu já recebi Essa mesma crítica Com relação ao Olavo de Carvalho Que eu Fui uma das primeiras pessoas No YouTube A responder O Olavo de Carvalho Porque no Orkut Você tinha um monte de gente O Olavo Era definitivamente Uma pessoa irrelevante Na internet Tinha lá Aquela meia dúzia De seguidores Cegos dele Que muitos Ele tinha até Angariado Antes até De ele fazer O curso online Os cursos dele Ele fazia presencial Aqui em São Paulo Antes dele fugir Lá pros Estados Unidos Mas dentro De um ambiente restrito Em que vivia O pessoal Que discutia ateísmo Política Ciência E tal Não sei o que O Olavo Era uma criatura Caricata E naquela época Uma outra pessoa Tinha respondido Ao Olavo E no YouTube Eu fui uma das primeiras pessoas A respondê-lo Por causa do lance Dos fetos na Pepsi E o Olavo Não gostou nem um pouco Da resposta Ficou seis minutos Me xingando Aquela coisa típica Que ele fazia Depois de um pouco De tempo O Olavo Começou a ficar conhecido Por algumas pessoas Chave Da sociedade E foi quando Eu comecei A ficar assustado Então eu respondi O Olavo Em 2012 Em 2013 O Olavo Estava fazendo live Com o Danilo Gentili Com o Lobão Com outras pessoas Agora que eu não me lembro Mas essa galera Começou a babar O ovo do véio A fazer as coisas E eram bem ou mal E eram pessoas conhecidas O Lobão Você pode falar Que quase ninguém Lembrava dele Mas o Danilo Gentili Já estava quase ali O apresentador De maior audiência Do Brasil De talk show Então é uma pessoa Relevante Uma pessoa que Realmente ter virado Olavete Foi algo que foi Importante Para a ascensão Do olavismo E o que acontece O Olavo Quantas pessoas Eu apresentei E aí essas pessoas Passaram a seguir O véio E a ouvir As coisas que ele dizia Quantas pessoas Eu fiz em 2012 É possível que algumas pessoas Aqui nos comentários Vão falar Que viraram Olavete Por minha causa Porque eu apresentei O Olavo Eu sei de algumas Eu sei de um punhado De pessoas Que realmente Virou Olavete E ficaram sabendo Do Olavo Pela primeira vez Através do meu canal Então Eu contribuí De alguma forma E será que Se eu tivesse ficado quieto Eu não teria Talvez retardado Um pouco A ascensão Do Olavo Não sei Eu não tenho Como mensurar Qual foi a minha relevância Se foi muito pequena Se foi muito grande Quem foram as pessoas Para quem eu apresentei O Olavo Será que foram pessoas Que depois Se transformaram Em Olavete De destaque Sei lá Eu estou chutando Eu acho pouquíssimo Provável Eu vou chutar Qualquer pessoa lá Uma pessoa completamente Desconhecida na época Sei lá O Alan dos Santos Será que ele Na época Que era um O Zé Coitado Que ninguém sabia Quem era Assistia meu canal E foi lá E viu Então Realmente É uma coisa A se pensar Às vezes Não vale a pena Você ficar dando trela Porém E isso é uma coisa Que o Enri Bugaro Já falou muitas vezes Existe um ponto Um ponto De não retorno Que é quando Vira a chavinha A pessoa Vai ficando Conhecida 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 Primeiro em meios Meios subrepetícios Ali Depois em outros Buraquinhos da internet Uma coisa assim De repente Em algum momento Ela alcança Alguém relevante Que abre o caminho Para essa pessoa Fora daquela bolha E a pessoa sai Para outros meios E aí ela fica famosa Então De fato Eu sou hoje Da filosofia De que não se deve Responder Pessoas muito irrelevantes Só que A partir do momento Do ponto De inflexão Vai digamos assim Em que eles ficam Mais conhecidos Ficar quieto É se omitir Ficar quieto É se omitir É ser conivente Não dá para ficar quieto Quando as pessoas Já estão muito famosas Porque aí você não está Mais dando palco Para elas Você está oferecendo O contraponto Que é um contraponto Necessário Que as pessoas Estão ficando sem Pelo menos No espaço Que eles estão ocupando Eu lembro sempre Do caso Do aquecimento global Quando apareceu O primeiro negador Mais de destaque Na mídia Que foi o Ricardo Felício Todo mundo Começou a compartilhar E aí a partir Daquele momento Você tinha só Um ponto de vista Sendo espalhado na internet Você não tinha O ponto de vista Que era De 98% Da academia científica Você não tinha Esse ponto de vista Aparecendo por aí Então estava todo mundo Sendo exposto Apenas a um lado Da história E isso Enfim Era extremamente nefasto Até porque É um lado Errado Da história E aí Eu tentei convencer Os Ah gatinho Puta que pariu Sai gatinho Sai Não gatinho Ô caralho Tira o rabo daí Até parece mais volável Agora Olha ali Ai gatinho Tão fofinho Mas tão chatinho E por que Que isso aconteceu Por omissão Dos professores E de outras pessoas Que tinham Conhecimento Suficiente Pra poder falar De mudança climática Porque achavam Que era uma bobagem E o Ricardo Feliz Ficou famoso 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 E aí depois Pra combater Essa desinformação Foi uma coisa Um pouco mais complicada Pra não ser injusto Vou fazer destaque Aqui pro professor Alexandre Araújo Costa Que é professor Lá do estado do alto do Ceará Que nunca se omitiu Mas tinha um alcance Muito limitado A gente fez o possível Pra ampliar a voz dele E aí eu que tentei Puxar esse carro ali Pra estimular aí A galera Falar do outro lado O lado que os cientistas Estão mais de acordo E aí Enfim Já era muito difícil Já era muito complicado E aí Entra Numa coisa Muito interessante Que o pessoal Me mandou hoje Inclusive no Twitter Eu não sabia Que tinha nome isso Que é A lei De Brandolini Alberto Brandolini É um programador italiano E em 2013 Ele postou um tweet Em que ele estava comentando Sobre um debate Com o Silvio Berlusconi Lá na Itália E o jornalista Marco Travaglio Ele comentou Basicamente Que Há uma assimetria De bobagem De quem fala merda A quantidade A quantidade de energia Gasta Para refutar As merdas Ditas É de uma ordem De magnitude Maior Do que A energia gasta Para quem Produziu Essa bobagem Quando você vai ver Esse programa Dos criacionistas Lá no Flow E isso não é Uma novidade Eles estão errados Em uma série de coisas Só que Para você explicar As bases Daquilo Para aí Depois você ir refutar O argumento deles Você precisa de 4 ou 5 vezes O tempo deles Então se em 5 minutos No Flow Os caras conseguiram Falar uma quantidade X de coisas Para refutar Essas coisas Que eles falaram Na verdade Para corrigir Porque refutar Implica numa questão Mais filosófica Na verdade Para corrigir mesmo Para corrigir Essas coisas Que eles falaram Você precisa De meia hora Quem tem Esta meia hora Para prestar atenção Numa resposta E tudo mais É uma coisa Muito ingrata É um troço Muito ingrata É uma coisa Muito difícil Porém Precisa ser feito Porque se você Não fizer Você está Sendo conivente Esse programa Do Flow Foi extremamente Visualizado O Rodrigo Silva Está em tudo Quanto é lugar Está em tudo Quanto é lugar Está assim Só falta ter Aqui em São Paulo Não pode mais ter outdoor Mas se não Ia ter outdoor Do Rodrigo Silva O Marcos Ele está crescendo Em alguns flancos Ali Que ele está querendo Expandir a sua área De atuação Então meio que Chegou num ponto E esse programa do Flow Foi uma Acho que a gota d'água Chegou um ponto Em que não adianta Ficar quieto Se não for respondido A altura As pessoas vão Simplesmente Passar a acreditar No que eles estão falando E sem ter O contraponto apresentado Que nem aconteceu Com o Ricardo Felício Era um esquete Do Porta dos Fundos Ficou bem conhecido Até o pessoal Falou que o Rafael Portugal Estava parecido Comigo lá Eles fizeram Uma esquete De que você tinha Um especialista No assunto E um Zé Ruela Da internet Que falava qualquer coisa Que desse na cabeça Colocando em pé De igualdade Não é exatamente Colocar em pé De igualdade Porque aí Eles Estão Superiores Entendeu Se você se omite Não dá pra se omitir Então Infelizmente A lógica Que seria de fato Você ignorar E deixar pra lá Pra não Não dar a impressão De que há Uma discussão real Na academia Porque não há Esse argumento Ele não vale pra internet Ele existia Antes da internet Ser conhecida Por todo mundo E todo mundo tá nela Agora Você não responder É conivência É deixar o negócio Se alastrar E não fazer nada Pra combater Um pedaço Vai sair um react Em breve Mas aí Foi assim Foi uma sugestão Do Daniel Gontijo Ele veio aqui em casa A gente gravou Um react De um trecho Pequeno Um trecho de 10 minutos Em que eles Comentam algumas coisinhas Sobre Deus Sobre o design inteligente As diferenças Do design inteligente Pro criacionismo Isso daí deve vir aqui No meu canal Em breve Acho que Sei lá Até o fim dessa semana Devo estar postando Já esse react E eu não sou um cara Que sabe fazer react Primeira vez Fiz porque O Daniel Me sugeriu E veio aqui Entre aspas Me ensinar Me incentivar Ali a fazer E aí Eu pensei Putz Eu vou fazer react Do resto também Mas se você for olhar Aquele programa Eu assisti Alguns minutos Ali do começo Uns 15 minutos Ainda não consegui Ver todo o resto Precisa Estar bem motivado E nesses minutos Já deu pra perceber Uma coisa Que foi descrito Pela Eugene Scott Que é uma pesquisadora Conhecida lá Dos Estados Unidos Que também trabalha Com evolução E também é debatedora De evolução E criacionismo Tipo Defendendo evolução Nos meios De comunicação Ela descreveu Esse movimento Que é chamado De galope de guiche Em homenagem Ao Duan Guiche Que era um criacionista Muito conhecido Lá Dos Estados Unidos Que morreu Acho que em 2013 Uma coisa assim Aí o Gene Cunhou esse termo Em 94 Pra vocês terem uma noção De como ela estava À frente do tempo Nessa questão E aí o que quer dizer Galope de guiche É a estratégia De ir soltando Um argumento colado No outro Assim Tipo E eles não têm Relação entre si Então você chega E você vai argumentar Com relação ao criacionismo Você já chega E fala do dilúvio Aí você já fala de genética Aí depois você já fala De origem da vida Aí você fala de paleontologia Aí você pula Pra genética de novo Aí depois você vai Pra anatomia Aí você vai E fica tudo uma bagunça E aí a pessoa Que for responder A esse argumento Essa pessoa vai Ter uma certa dificuldade De tempo até Pra responder tudo Porque tá tudo Desconectado ali Tá tudo bagunçado E aí a impressão Que dá ao público É Que A pessoa não sabe Responder os argumentos Porque ela vai ter tempo De responder um No máximo dois O resto vai ser Aquela me chore É mas ela não respondeu Aquele argumento X Nem aquele Y Nem aquele Z Então por exemplo Se você for ver Esse programa aí Do Flow Você vê que eles Eles agem dessa forma E eu não acho Que eles agem De maneira intencional Não parece que é intencional Mas é uma bagunça É uma bagunça Cada hora eles estão Falando uma coisa diferente Não completa a ideia Muda de assunto E vamos ser sinceros Que o próprio sistema Do MesaCast Ele facilita Esse tipo de coisa Esse tipo de abordagem Outras entrevistas Que você for ver Você vai ver Que acontece a mesma coisa Mas aí não é uma explicação Nem nada Então fica muito difícil Fazer react Porque não dá Para fazer um react De ponta a ponta Aquele trecho Que o Daniel Gontillo Separou Que a gente reagiu Semana passada Esse trecho É um trecho Que mais ou menos Mantém o assunto E mesmo assim A gente aponta Esses desvios De rota No meio do caminho A gente fala Pô, você estava falando De origem do universo De repente está falando De origem da vida Aí de repente Está falando sobre Origem do ser humano Aí volta Para a origem da vida E você fala Calma São coisas completamente diferentes O que eles estão misturando isso E dá pra ver Que na cabeça deles A coisa funciona Dessa forma Mas calma Isso torna tudo Extremamente confuso Porque você está falando De coisas absurdamente diferentes Com natureza De evidências diferentes Natureza de alegações diferentes Então é muito difícil Fazer uma resposta No formato de react Porque aí eu teria que Ouvir tudo Pegar os trechos Da entrevista Da conversa Em que eles estão falando Do mesmo assunto É cansativo Eu precisaria Da ajuda de alguém Alguém de bom coração De muita paciência E muito estômago Para ouvir tudo aquilo E juntar os pedaços Para mim Chegava assim Putz, a parte que eles falam De embriologia Eles falam no minuto 7 Um pedaço Até o minuto 10 Depois eles vão repetir No momento 2 horas e 16 Aí depois Em 4 horas e 2 E aí essa pessoa Esse anjo Juntaria Gato O gato me choca Na câmera E aí essa pessoa Esse anjo Ele juntaria As partes E me facilitaria A vida Na verdade Adiantaria em sei lá Um mês O lançamento Dos vídeos Então eu provavelmente Não vou responder No formato de React Eu não devo responder Os argumentos Que eu já respondi Em vídeos antigos Eu vou apontar Esses vídeos antigos E também tem vídeos Que eu já pretendia fazer Com alguns daqueles assuntos Então eu vou manter Meu planejamento Então eu vou fazer Essa resposta E aí Só para finalizar O assunto aqui Todo mundo fala Em debate Faça um debate Com eles Porque até agora Eu estava falando Sobre fazer respostas Aos argumentos deles E sendo muito honesto Sim Eu debateria com eles Desde que eu escolhesse O moderador E desde que fosse presencial Mas é sempre bom A gente levantar O ponto de Por que Debates São talvez A pior forma Existente De você convencer As pessoas De uma ideia Inclusive tem dados Sobre isso E daí não sou eu falando Você tem dados Sobre isso Que geralmente Quem ouve um debate Só reforça As próprias opiniões Às vezes pode até mudar Com relação a um argumento Ou outro Mas a grande maioria Das pessoas Só reforça As opiniões Que já tinha Outra O debate Como até por causa Dessa própria Desproporção de tempo E dessa lei De brandoline De que Você demora Muito mais tempo Para responder A uma coisa Que for mentira Por exemplo Do que Para inventar Essa mentira Você já tem ali Um dos debatedores Obrigatoriamente Em desvantagem No que diz respeito A criacionismo Mas é anti-ciência Em geral Você já tem Um debatedor Em desvantagem Que não vai conseguir Abordar tudo No formato De debate Um fala o que pensa E o outro Vai ter que pensar O que vai responder Porque demora muito Para explicar A gente tem que pensar Também que o debate Ele não avalia Os melhores argumentos Ele é uma coisa Que você joga Para o público Ele avalia Qual debatedor Tem a melhor Oratória Se por um acaso O debatedor mais sério Ou mais expert Ou que conhece mais Tal Não sei o que Tiver uma boa oratória Aí Parte do público Vai achar Que ele venceu O debate Independente Do que ele está falando Ser correto ou não No caso Seria uma coincidência Da pessoa Que está falando Os argumentos Mais coerentes Mas se quem tiver A melhor oratória For aquela pessoa Que só fala bobagem Aí Vai parecer Que a bobagem Que está certa Entende? Não é a força Da argumentação É a forma Como a pessoa Consegue se comunicar Isso daí Aconteceu muito Em programas De rádio De televisão Em que nitidamente O dono da emissora Ou da rádio Queria defender Um determinado ponto Para não dar a ideia De que era parcial Eles chamam alguém Do ponto contrário Mas eles chamam A pessoa que tem O menor talento possível Para debater qualquer coisa Geralmente uma pessoa Que perde a paciência Por qualquer motivo Porque aí Dá aquela falsa impressão De que o outro lado É despreparado Não sabe nada Os argumentos São uma bosta Tal Ao invés de procurar Alguém que tenha Uma boa oratória Às vezes manja Até menos Mas que tenha Uma boa oratória Então Debates são Infrutíferos Em linhas gerais E eu queria Que as pessoas Entendessem isso De vez A galera Fica numa sanha Mas numa sanha Eu quero debate Porque se não debate Gente Debate não vai Demonstrar Quem está certo Quem está errado Você quer entender Um argumento Você precisa De tempo Para entender Este argumento Para entender O processo De construção E depois Para entender A explicação Isso daí Você não faz Num debate A menos Seja um debate Muito longo E que você Tenha tempo De ficar ouvindo Monólogos Intermináveis Que é uma coisa Muito complicada Então gente Eu não sei Sabe o que é isso É a galera Que quer Que defenda Com força O seu próprio lado E aí vai babando Com sangue no olho Faz um debate Sendo que não é assim Não é um churrasco Que você está lá Discutindo com o teu tio Tá ligado As pessoas Têm uma ideia Muito ingênua Muito ingênua Todo mundo Fica nessa sanha Do debate 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 Que é completamente Sabe Inócuo Na maioria das vezes Mas como eu disse Debato com eles Porém O que eu estou querendo Fazer De fato É responder Cada um desses argumentos Aqui no meu canal Como eu falei agora Para vocês E também Eu estou tentando ver Se eu consigo Responder A esses argumentos Ou fazer uma participação Talvez Mesma duração Lá no Flow Vou ver se Se eles topam Me chamar Mas eu não gostaria De fazer um debate Logo no início Eu gostaria De participar De um programa Em que eu pudesse Expor as ideias No mesmo tempo Que eles tiveram Para expor Aquela Aquela confusão De coisas Que eles falaram No mesmo tempo E depois Você tendo Programas Com Esplanado Com todo mundo Tendo oportunidade De esplanar Seus pontos de vista Aí sim Fazer um debate Um encontro Uma conversa Etc E tal Mas Eu gostaria De antes De fazer um debate De poder Esplanar minhas ideias No mesmo ambiente No mesmo ringue Vai digamos assim E também Vou responder aqui No meu canal E aí aqui no meu canal O canal é meu E vou tentar Vou me esforçar Para responder De uma forma Em que Quem esteja A ponto de se convencer Do argumento deles Possa Assimilar A forma Como é Realmente explicado Pela ciência Sério gatinho Enfim Eu vou tentar Argumentar ali Fazer um vídeo Que seja Friendly Para pessoas Que estão pensando Diferente Para pelo menos Terem uma ideia E lembrando Que eu já tenho Duas séries Aqui no canal A série Criacionismo E a série PCR Evo Em que eu explico A formação Do criacionismo Principalmente lá Nos Estados Unidos E A mudança Para o design Inteligente E agora Eu estou na fase De responder Alguns dos argumentos Mais importantes deles E também A série PCR Evo Em que eu respondo Dúvidas Em relação A evolução Aí não necessariamente São criacionistas Que estão falando São dúvidas Corriqueiras Que as pessoas Têm Então é isso Tá certo A gente vai se falando Aí Esperem novidades Ao longo do mês Aí Vai sair agora Esse vídeo Com o Daniel Gontijo Mas achei importante Comentar isso Com vocês E falar Sobre esses aspectos Que eu já tinha falado Em outros vídeos Também Mas enfim Condensei tudo aqui Tá bom Então é isso Um abraço Para vocês Falou Tchau Tchau Tchau